Olá amigos que curtem nosso canal Viver em Aquiraz, quero pedir a vocês que por favor, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Por favor, compartilhe nossos vídeos, divulgue nosso canal Viver em Aquiraz, para que possamos continuar levando informação todo dia à maravilhosa população de Aquiraz. Aqua Serve, limpezas de poços e piscinas e manutenção em bombas. Telefone 392-8158, WhatsApp 9220-2503. Aquiraz, Rádio a Cabo! Nossa rádio na internet, tocando o melhor da música do passado em vários gêneros, desde o forró raiz, forró pé de serra, ando devagar, música sertaneja raiz, brega, jovem guarda e flash nacional e internacional. É só baixar o aplicativo Rádios Net, ou você pode ouvir também no site radios.com.br, ponto com sua audiência. Aquiraz, Rádio a Cabo! Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 98894-8774. Nutri Fértil, WhatsApp 98569-5567. O Luz, WhatsApp 98686-1437. E olha aí, gente, o suplente de vereador Maguim Freitas, ele deixou uma mensagem na sua página do Facebook, aí sobre o governador, ex-governador, agora ex-governador, né, Camilo Santana, e também felicitando aí a primeira mulher governadora do Ceará, é bom que se frise isso, Isolda Sela, né, que assumiu aí o governo do Estado e vai ficar oito meses aí na governança do Estado do Ceará. E o nosso suplente vereador Maguim Freitas, ele que é muito achegado ao ex-governador Camilo Santana e com certeza agora a governadora Isolda Sela, Maguim que é irmão do presidente da Cagesse, Neurizangelo Freitas, que tem aí um serviço enorme prestado junto à Cagesse, ao governo do estado do Ceará e que Neuri conta também com uma amizade pessoal com o governador Camilo Santana. Então Maguim escreveu em sua página, estou mostrando aí as fotos, o seguinte, ele escreveu, quero deixar um registro muito especial ao nosso Camilo Santana pela condução do governo do estado do Ceará nesses sete anos e três meses. No exercício de cidadão cearense, quero agradecer pelo excelente trabalho, nossa admiração e respeito. Por fim, deixo uma mensagem de até breve, ao mesmo tempo em que Maguim escreveu para a governadora Isolda Sela. Quero saudar nossa primeira governadora do Ceará, a eterna professora Isolda Sela, que merecidamente assume o comando do Palácio da Abolição. Isolda representa a força da mulher cearense, deste modo, disse Maguim, quero expressar a nossa admiração e respeito, bem como desejar muito sucesso nessa empreitada. Boa sorte, nossa cidade de Aquirais fica à disposição para colaborar, continuar colaborando com esse modelo de gestão Ceará no rumo certo, gestão eficiente, disse o Maguim Freitas. Então está aí o Maguim se expressando a respeito da saída do governador Camilo e da chegada da governadora, a primeira mulher governadora do Ceará, Isolda Sela, no cargo de governadora. Informação aqui no Viver em Aquirais.